Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar dessa final aí, cara, mesmo time, mesmo jogo e mesmo resultado, cara, dá até pra você fazer uma cópia barata do que foi a final da Copa da Liga, né, lembrando novamente, quem tá pisando aqui pela primeira vez, Chelsea e Liverpool também fizeram a final da Copa da Liga inglesa, com essa agora a Copa da Inglaterra, e cara, foi praticamente contra o C, contra o V, talvez a grande diferença que o Liverpool naquele jogo acertou o alvo, naquele acertou o alvo, só que o Mendy defendeu, nesse jogo o Liverpool não acertou muito o alvo, até tô curioso pra ver, eu nem vi ainda, as estadias de chute no gol, ó, primeiro tempo uma, segundo tempo uma do Liverpool, mas ó, você vê aqui pra fora sete no segundo tempo e cinco no primeiro tempo, entendeu, no segundo tempo ninguém finalizou no gol, entendeu, cara, é incrível, mano, tipo assim, os times criaram, cara, foi um 0x0, puta 0x0 mentiroso, os dois times criaram chances de gol claras, eu acho que o Liverpool tem um pouco mais, né, mas, cara, que foi também o caso do primeiro jogo, que é o jogo da Copa da Liga, o Liverpool criou mais, mas naquele jogo também, o Chelsea teve duas, três chances de matar o jogo, abrir o placar, fazer um 0x0, como teve, tem uma bola do Pulisic, uma bola ali do Lukaku, é, uma bola do Zayt, umas duas bolas do Pulisic, eu acho, grandes chances, o comecinho do segundo tempo, principalmente, mas não finalizou, o Chelsea, como aquele mesmo problema, o Chelsea não tem o finalizador, o Lukaku parecia, fez dois gols contra o Wolverhampton, fez um gol contra o Leeds, parece estar numa crescente final de temporada, né, e, tipo, o Pulisic, que eu acho que é um cara que é até um bom finalizador, da época do Dortmund ali e tal, mas hoje não acertou, aí você depende muito de o Malte, que não é um cara de muito chegada, ele arma mais a jogada, né, e, cara, o Chelsea, eu acho que o Chelsea tem muito, tem tanto problema pra resolver nesse time, pra próxima temporada, questão da zaga, renovações de contrato, que eu acho que essa questão do finalizador, talvez, vai se resolver mais pra janeiro, não sei se vocês vão querer resolver, tentar resolver tudo nessa, nesse meio de temporada, mas, cara, vamos ver, vamos discutir isso aí mais pra frente nos vídeos que se seguem, e o Liverpool, cara, o Liverpool fez seu jogo, hoje foi, até bom falar, hoje foi um grande jogo pros críticos do Arnold, que falam, ele não sabe marcar, ele não marca muito bem, inclusive serve até pra mim um pouco, a partida defensiva que o Arnold fez hoje, foi imoral, tá evoluindo, se você realmente for comparar ele com anos atrás, ou um ano, um ano e meio atrás, ele melhorou bastante na parte defensiva, que, cara, é o problema, geralmente, de lateral muito novo, esse cara demora a pegar esse ritmo de marcação, né, e, cara, acho que o Keita, enquanto teve gás, jogou muito bem, e o Liverpool, cara, ainda bem que levou a taça, porque se perde, ia ser, tipo assim, um sentimento muito ruim, por quê? Perdeu o Salah machucado, o Van Dijk saiu no final dos 90 minutos, parece que também por uma pequena lesão, já tinha perdido o Fabinho, aí tem a Champions ainda, e até tava brincando com os amigos meus no WhatsApp, talvez o grande vencedor desse jogo seja o Real Madrid, que tá ali poupando, botando titular, mas conservando, jogando 90 minutos, enquanto vai pegar o Liverpool, aí, na pegada da temporada, e do Liverpool, mantém o sonho ainda do quadruplo, né, ganhou duas taças, tem a Premier League, que ficou bem difícil, vai depender muito, se o West Ham vence o Manchester City amanhã, mas ainda existe uma boa possibilidade para a Premier League, e a Champions League, né, e cara, ainda mais coroa o trabalho do Jurgen Klopp, ele é o primeiro treinador da história do Liverpool, que ganhou todos os troféus importantes, troféus importantes, Copa da Liga, FA Cup, Champions League e a Premier League, todos os troféus importantes, os majors, né, os importantes mesmo, não os de papel, né, tipo os estadual da Europa, o Klopp ganhou pelo Liverpool, o primeiro na história do Liverpool, então, cara, mostrando que o Liverpool subiu muito de patamar pós a era Klopp, pós a era FSD, que é o ex-ports group, que é o novo dono, né, que comprou o Liverpool naquela época e trouxe o Klopp, né, então, cara, realmente é uma dinastia, um trabalho do Liverpool, esse trabalho fora de campo, dentro de campo, administrativamente, conhecimento de futebol, a montagem desse elenco, cara, o Liverpool não gastou um terço que City, Chelsea, Arsenal e Manchester United gastaram nos últimos 10 anos, talvez tenha um elenco melhor, né, eu acho que elenco por elenco, elenco, falar elenco, eu prefiro até o Liverpool do que o City, agora, 11, eu gosto mais dos 11 do City, mas não é com uma grande diferença, é com o pessoal mesmo, do jeito que eu gosto de ver futebol, né, alguns jogadores ali, entendeu, mas entre os dois times é difícil falar quem é o melhor, mesmo se o City for campeão da Premier League, quer dizer que o City foi melhor que o Liverpool na Premier League, mas na temporada ao todo, contando todas as competições, é muito difícil dizer-se que o City é melhor, talvez na temporada o Liverpool seja melhor, né, e coroa esse trabalho imoral do Klopp, de Pepe Linder, só da comissão técnica dele, que é muito importante também, coroa esse trabalho e o Tucho, cara, o Tucho tem que se inspirar muito no que aconteceu com o Klopp, dificuldades no primeiro ano, hoje é muito fácil bater palma pro trabalho do Klopp, mas vamos lembrar o primeiro ano, um ano e meio no Liverpool, ele sofreu, jogadores ruins, entendeu, e o Tucho, cara, pegou no time metade de temporada, temporada passada, chegou no final de FA Cup, também perdeu lá, né, tem, aí foi campeão da Champions League, entrou essa temporada, é, cara, brigou ali, ficou ali na Premier League, aí teve as duas perdas, que perdeu os dois alas ali, o Reece James muito tempo temporada, perdeu, tive por lesão, por lesão, é, de joelho, é, cara, ali deu um peso muito grande, aí você achou que contrata o Lukaku, achando que ia ser uma coisa, não encaixou muito bem, o Werner, então, tipo assim, algumas, aí você, aí você é campeão do mundo, Supercopa da Europa, conseguiu até um certo momento ali na Premier League, igualar com o Liverpool City, aí depois o time, aí vem as lesão, aí começa a cair, o calendário pega derrotas, aí, tipo, vem sanção, guerra, o trabalho do Tucho ainda pra mim é muito incrível, quem falar que o trabalho do Tucho é ruim, mano, tem nada de futebol, o trabalho dele é muito bom, mas aquela coisa, o Chelsea ainda pra mim, da Inglaterra, é o time que tá mais perto do nível Liverpool City, mas tá mais perto que os outros, porque, tipo assim, tá Liverpool City aqui, o Chelsea aqui, lá embaixo, um pouquinho, lá embaixo o Arsenal, Tottenham lá embaixo, no fundo o Manchester United, entendeu? Então, cara, mas mesmo assim, não é porque ele tá mais perto, que tá perto, né, quer dizer assim, ele só tá menos longe, né, os outros dois, precisa contratar, né, e, cara, falei até demais e vamos falar do jogo, vamos falar do jogo em si, vou tentar resumir, o jogo foi um 0x0, cara, começo do jogo, os 15 minutos iniciais, foram uma puta blitz do Liverpool, criando chance de gol, uma intensidade, agredindo, né, eu acho que muito foi porque, é, até um negócio, eu tava até pensando no começo desse, 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 desse jogo, que, tipo, talvez seja o meta, mudando o futebol europeu, esse 9 mais fixo, porque, se você ver, os dois finalistas de Champions, Real Madrid e Liverpool, o virtual, né, campeão da Premier League, City, jogam com falso 9, que pra mim, cara, é um esquema até perigoso, mas, cara, eu não posso negar que tá, existe uma tendência, né, então, cara, será que vai ser meta, será que vai ser um padrão, né, como é que o guardiola vai encaixar o Haaland, são perguntas que a gente vai ver, né, curiosidade pra gente saber, e no comecinho ali do jogo, cara, pressionando muito por causa desse encaixe tático aqui, porque ficava, eu acho que o Chelsea não queria começar o jogo muito recuado, então, os dois pontas, não fazia recomposição muito lá atrás, os três homens à frente lá, o Pulisic, o Malte e o Lukaku, ficavam mais fixos, aí ficava praticamente um 5 contra 5, os três zagueiros, os dois volantes, o Jorginho e o Covatite, contra os cinco do Liverpool, que eram os dois pontas, o Salah, o Dias e o Mané, e essa movimentação do Mané saindo da área, junto com o Thiago e o Keita agredindo, e os laterais apoiando, ficou praticamente um 7 contra 5, um 7 contra 6, quando às vezes um dos alas fechava ali, entendeu, e essa movimentação no começo do jogo ali do Mané saindo da área, cara, demorou assim uns 15, 20 minutos pro Chelsea encaixar a marcação, e como era encaixar a marcação? Jogar um pouco mais compacto, fechar um pouco mais, eu acho que no começo do jogo o Chelsea não queria fazer muito isso, logo jogava pra trás, né, e no começo do jogo o Liverpool macetou, o Dias perdeu uma chance, o Mendy fez uma grande defesa, né, então, cara, aí você vê aquele duelo, o Dias e o Xalobá pela esquerda, né, do Liverpool ali, pela direita do Chelsea, cara, passando mal, o Dias fazendo um inferno por ali, né, aí depois dos 15, 20 minutos, o Chelsea conseguiu passar pro campo de ataque aos 15 minutos, entendeu, aí depois dos 15, 20 minutos ali, o Chelsea começou a entrar mais no jogo, como que é, as transições rápidas, aquilo que eu falo muito, que esse Chelsea também sabe, que ganhou muito a Champions separada passada sim, é o time que sabe jogar retraído, mas que ataca, tem uma transição rápida muito forte, em 3, 4 toques na bola, eles colocam alguém em condição de fazer gol, coloca alguém na frente do gol, né, e começou a atacar sim, tanto que as grandes chances do jogo, quando o Pulisic, por exemplo, foi assim, nessa transição rápida, né, e cara, o Liverpool atacando, ia pra cima, dominava o jogo, primeiro tempo, acho que foi praticamente todo ali do Liverpool, né, deixa eu ver até a aposta de bola aqui, primeiro tempo, ó, 60% do Liverpool, né, então, tava lendo bem o jogo, né, dominava o jogo, o Chelsea entrou mais no jogo ali, como eu falei, 15, 20 minutos, né, e o Liverpool era melhor, e o Chelsea na transição rápida, né, aí aquela coisa, o Chelsea viu que, cara, vai ser, que eu vou ter que jogar na transição rápida, não vou conseguir jogar mais atacando com pressão contra esses caras, porque na pressão de volta, o Liverpool tava incomodando muito mais, tanto que o Chelsea faz, vou me retrair mais, faço mais o 5, 4, 1 defendendo, aí quando cai Malte, James e Xalobar, pra marcar aquela área esquerda ali, você já vê que já dá uma engessada no jogo do Liverpool, tipo, a marcação do Chelsea começa a encaixar um pouco mais, quando o 5, 4, 1 e sai mais no contra-ataque, tanto que depois ali dos 30 minutos, 25, 30 minutos, o Liverpool atacava, tinha o domínio do jogo, a aposta de bola, meio campo era senhor do jogo, que tá, e o Thiago jogando muito bem ali e tal, mas ela não conseguia agredir tanto, criar tanta chance, porque já era o Chelsea mais retraído, uma marcação mais fechada, mais encaixada, entendeu? Aí aos 3 minutos, um grande golpe, o Salah sai machucado, parece com uma lesão muscular, né, aí acaba o primeiro tempo, no final ali do primeiro tempo, cada time teve uma chance de fazer o gol, né, criou bons espaços ali, né, então, cara, e o Chelsea, como falei, fechado um pouco mais, segundo tempo volta, o Chelsea volta no segundo tempo, virado no demônio, tipo assim, 3 minutos do segundo tempo, 3 chances de gol pro Chelsea, né, aí, cara, na hora, eu pensei, cara, será que o Liverpool cansou, velho? Porque, tipo assim, aí depois eu percebi que eram os caras se poupando, o Liverpool já não marcava pressão, marcava a marcação mais no meio campo, né, se ocupava mais, não se fechava lá atrás, mas a marcação com as linhas não tão alta, tanto que já os 3 zagueiros do Chelsea tocavam a bola já, mas sem muita pressão, já era o Liverpool mais se poupando ali, né, porque aquele ritmo ali, final de temporada, não ia aguentar muito tempo, né, e o Chelsea foi melhor, 15, 20 minutos no segundo tempo, o Chelsea muito melhor, o Chelsea aumentou o ritmo, viu a fraqueza, começou a criar chance de gol, teve um lance com o Malte, com o Pulisic, né, né, e tipo assim, aí depois ali no meio do segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais lá e cá, um pouco mais franco lá e cá, não com muitos espaços, mas lá e cá, não, tipo assim, não tinha uma equipe claramente melhor no jogo, né, e mais no final ali do segundo tempo, cada time teve ali uma grande, uma boa chance, o Liverpool colocou duas bolas na trave ali no final do segundo tempo, o 0x0 insistia, cara, em um bom jogo, como eu falei, ambas as equipes criavam chance de gols, mas era pra fora, só pra fora, como eu falei aqui, os números, ó, primeiro tempo, no gol, um de cada lado, segundo tempo, um de cada lado, e na prorrogação ninguém acertou o gol, né, então, cara, porque era muito chute pra fora, criava chance, mas estava pra fora, cabeçava pra fora, né, então era fogo, e na prorrogação, cara, foi um nada o jogo, o Chelsea, o Chelsea não foi melhor, o Chelsea estava mais inteiro, teve, ó, 65% no primeiro tempo, e o Liverpool teve mais posse ali no segundo tempo, mas achei o Chelsea um pouco mais inteiro na prorrogação, foi pros pênaltis, aí aqui tá aqui a sequência, ó, na tela dos senhores, pra vocês verem quem perdeu e quem fez, vou deixar aí o vídeo terminando, e o Liverpool, campeão da FA Cup, cara, não dá pra nem dizer que é merecido, cara, merecido, a temporada do Liverpool é imoral, e o sonho da quadrupla se mantém, o Chelsea não é se desesperar, é, cara, novo dono, nova gestão, o cara prometeu que vai, vai, vai tentar renovar, vai contratar os zagueiros que o Tucho quer, o Tucho já pediu suporte, não tem por que mudar, é, comissão técnica, treinador e tal, é reforçar, trazer esses zagueiros novos, tentar trazer um finalizador ali pro meio do ano, fortalecer o elenco, se tem um Gallagher voltando de empréstimo, se tem um Breuer voltando de empréstimo, Covi, o Emerson, que pode ser um cara de elenco, cara, o Everton tem jogadores, tem jogadores, só precisa de um ou dois fazedores de diferença pra chegar ali no nível Liverpool City, tamo junto, é nóis, valeu, falou. Obrigado. 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 Obrigado.